Música Fazer um vídeo aqui, jogando o jogo da mesada Na quarentena Dá um saco aqui Quarentena Cinco Cadê? Um, dois, três, quatro Vamos botar mil Vamos botar mil Todo mundo bota cem Todo mundo bota cem O primeiro é ganhar seis, ganha tudo O primeiro jogador se tirar seis no dado, ganha tudo Arrasta a tua, namorada Diz, dois O Timoriz vai ganhar, diz Rica, rica Money, money Mas não tem onde gastar Não, grita, tudo fechado Vai, deita Não, sou eu, né? Não brinca que dói Quatro Um, dois, três, quatro Oh my gosh Primeira bomba Celular shopping Celular com câmera digital para fotografar e falar com a galera Eu já tenho um Eu já tenho um iPhone Eu já tenho um iPhone Parece um mar de ouro R$1500 É louco E ainda cabe Segunda carta Língua 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 Pague a um vizinho agora Costura de uma roupinha de boneca Dois Vizinho Vizinho Neida, bota a mão Eu sou vizinho não E aí, qual vizinho? Eu sou vizinho da frente É o vizinho daqui? Eu sou vizinho da frente Não sei É o vizinho do lado Não sei Não sei É o vizinho do lado Pague a um vizinho agora Compra de ribas de rainha de primavera R$200 Oh yeah Tem para cada um Tu não é meu vizinho Tu tá na minha frente É vizinho da frente Ah, última Mais uma Mais uma Mais uma Pague o vizinho agora R$300 Paga o vizinho agora R$100 Perdeu aquele CD Que seu amigo emprestou Ok Vou dar para o Nola aqui R$300 para ele Ups Desgui Ei, cadê o meu? Ei Foi muito Não, não Devolve Tá errado O vizinho aqui tá me roubando Cadê o meu? Bravo, negada Estamos jogando o jogo da mesada Não 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 De novo é quem ganha De novo é quem ganha De novo é o que ganha mais dinheiro aqui no jogo da mesada Vai, vai Com certeza eu não vou ganhar isso 4 4 5 3 3 1 3 Vem, tia Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim 2 6 O azul 1, 2, 3, 4, 5, 6 Uma capa do correio Só uma Vai, dá um vizinho agora Perdeu aquele cd que seu amigo emprestou Que Eu acho que 300 Vou trocar dinheiro do ponto Eu vou trocar dinheiro do ponto Dá 1000 Vou pegar um de 500 Pessoal é o banco Vou pegar um de 500 Vou pegar 5 de 100 2 Abença mãe 3 4 5 É 300 É 300 300 Obrigada 500 da vizinha aqui 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 600 por Um hambúrguer E um sovete Milkshake Nem no Brasil Acaba desse jeito Puta que pariu Ops Paga um de vizinho, é? Não, vou pegar pro banco Então Vamos lá 3 2 2 2 2 3 5 6 5 5 Digamos 10 10 9 10 10 a frente agora. Vendeu vários discos antigos que achou no porão. Receba mil dólares no jogador a sua escolha agora, de letras maiúsculas. O dólar já tá se aparecendo. Rico é o único que tem. Obrigada. Vambora. Libera. Libera pra gente continuar jogando. Obrigada. Só quero pegar uma. Não, duas. Duas cartas. Vá para a frente agora. Para o próximo espaço negócios ou achou um comprador? Achou o comprador. Achou o comprador. É esse aqui. É esse aqui. Achou um comprador. Não, ela tava aqui. Foi pra cá. Tem que vir pra cá. Preço 11 mil dólares. Valor estimado 19 mil. Eu acabei de ganhar. 11 mil dólares. 11 mil dólares do banco. Valor estimado 19 mil. Não é o banco do banco. O que valor estimado? 11 mil. Vou pegar uma de 10 mil. É raro. Eu tô tão emocionada. Ai, meu povo. Que lindo isso. Isso é lindo ou não. Isso é fé. Vai. Isso aí. Isso é o rapaz aí. 3. Vou voltar pro meu, né? Sim. 1, 2, 3. Negócio de ocasião. Seu por apenas 100 vezes o número do dado. É 100 vezes 2 que você ganha. É 200. Então se eu pegar 1, eu só pego 100. Vamos ver. 6. 500. Passa-me 500. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você achou o comprador, Neita. Uhul. Preço de 3.500. Valor estimado 6.500. E passou? 1. Então eu ganho 3.500. É, vai 3.500. 1. 1, 1 favor. 1. Viado. 3. Não me escutou, não. 1, 2, 3. 3. Pague 500, não. Eu dou isso aqui pra cá. 5.500 de shopping. Vai dar. 5.500 de shopping? Tá gastando. 5.000 de shopping? Eu ia ficar estremada. Tô usando tua carteira. Por isso que meu cartão de exame desapareceu na minha carteira. 2. 1, 2. Paquinhas pro banque. É, ó. Viado. Faz igual dinheiro, hein? Não é não. A mulher tem 10 mil reais. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você achou um comprador. Tem um cartão? Escolha um cartão. Assim. Buraco certo, golf club. Preço, 8.000. Valor estimado, 12.000. 8.000? Não. Valor estimado. 8.000. E o outro? Não é só um. Tu pegou uma escada? Pegou uma escada. É depois que não dá pra pegar uma copa. Vai, Netinha. Olha o lado. Eu posso... 3. 3. Combinado. 3. Receba 3. 3 de 500. Ó, eu tenho a mesada dentro do mês. 3 de 500. Cada amiga. Olha, ele ficou podre. 1, 2, 3, 4 Preciso um 4 Para tirar o bolão Quatro Quatro O que é? Todo mundo? Não, é Não, bagulhão, entende 3 4 Vamos ver quantos nós ganhamos Ele fica com mais dinheiro Menos dinheiro perde, mais dinheiro ganha 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 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 8 Fica bem novinha E é 10 17, 300 Estou com 7 mil Só em 9 1, 2, 3, 3, 3, 4 Mais 5 Mais 5 3, 2, 3, 4 Dois dividem 300 Só mais pouco 7, 900 5, 5 tá enrolado na matemática todo mundo que tem muito dinheiro é assim não sabe contar o dinheiro direito anda menino a noite de quarentena e isso meu povo jogar o jogo da mesada quem gosta desse jogo é o Ney eu amo esse jogo 1,2,3,2 mil 4 mil eu tô querendo ajudar o Ney 4 mil 5 mil, 6 mil, 7 mil 5, 7, 9, 10 eu perdi eu sou a mais pobre com 7 mil eu também tenho gostou do vídeo eu não sei o que eu moro não só que essa merda e me acupou um dois três quatro cinco Cinco Dez Dez onze Trezze Treze Quatorze Quatorze Bora, Ceará Quatorze Quatorze mil, Quinkás Olha, eee Eu, cunhão, kia Me lasquei aqui Só ganhei 7 mil Olha e a mamãe tá bombona A mamãe táachten Doze mil e três centros Doze 12, 14, 17 Eu e a mamãe tamo um mesmo Muito bom